Gente do céu, olha o que tem de gente maluca nesse mundo. Revana Oliveira vai voltar comigo? Até agora, Revana. Traz a Revana com a gente, porque eu tô sem entender essa história, eu não acredito. Aliás, eu acredito que eu sei que o ser humano pode fazer cada coisa que, né, até Deus duvida. Uma mulher teria simulado um acidente de trânsito, simulou, pra ir lá e registrar um boletim de ocorrência. Só que agora é ela que foi indiciada pela polícia. Você não tá entendendo direito, não? É uma história maluca? É. A Revana vai te explicar com todos os detalhes. Daí contigo, Revana. Pois é, Branquinho, a gente mostra aqui no Cidade Alerta, né, quase que todos os dias os motoristas fugindo, não prestando socorro, né, a pessoa ficando ali jogada, né, enfim. Toda aquela situação que o motorista sempre acaba sendo o culpado, mas nessa história o motorista foi a vítima. A gente tem as imagens aí, se puder colocar, o motivo em que o carro branco, o momento em que o carro branco, lá no centro de Aparecida, está fazendo meio que uma curva e essa mulher praticamente se joga na lateral do carro. Logo abaixo vê que o motorista, vê-se que o motorista fica parado e ela fica ali estirada no chão. Mais os detalhes dessa história, né, que incluem aí uma verdadeira dramatização, quem vai contar pra gente é o delegado aqui do 2º Distrito Policial. Muito obrigada pela participação. Doutor, conta pra gente, depois desse fingimento aí, desse atropelamento, o que aconteceu? Boa noite, Branquinho. Boa noite, telespectadores aí da Cidade Alerta. Trata de situação aí que a vítima compareceu à delegacia aí da Polícia Civil, noticiando aí que foi atropelada aí por um motorista de um veículo aí de cor branca, que desrespeitou o sinal vermelho e atropelou na faixa de pedestre e fugiu sem prestar o devido socorro para a mesma. A partir daí, então, iniciamos aí as investigações e foi solicitado o exame de corpo de delito aí para essa vítima. Porém, a mesma, ela apresentava uma faixa com a faixa, a perna em fachada, curativo na perna. Chegando no médico legista, a mesa recusou-se a tirar a faixa para que o médico legista pudesse analisar. A partir daí, achamos bem estranho essa situação, né, e após várias diligências, e obtemos registro de câmeras aí do local do acidente, onde aí foi demonstrado, através até de laudo pericial da Polícia Técnica e Científica, que é a mesma ali ao o veículo parar na faixa, ela vem em direção ao veículo, realiza um giro no ar em torno do próprio corpo, cai ao solo, simulando ali um acidente de trânsito. O doutor Igomar, ela disse inclusive que ficou internada por dois dias, que ela perdeu a consciência, né, ela relata detalhes assim, como se realmente ela tivesse recebido um impacto muito forte. Isso mesmo, ela relata ali que ficou internada por dois dias em unidade hospitalar, desacordada, em decorrência aí desse acupelamento. Desacupelamento. Registros de hospital, prontuários que nunca apareceram. Não, não foi detectado, foi verificado posteriormente que ela criou essa situação. Realmente ela foi socorrida pelo SAMU, que ela ficou no solo ali, no asfalto ali, simulando um desmaio, mas posteriormente detectamos através desse registro de filmagem aí, que ela estava, na verdade, imputando falsamente o crime a esse condutor desse veículo. Doutor Igomar, o senhor acredita que ela queria receber, por exemplo, um seguro DPVAT, algum tipo de auxílio desse motorista? É, tudo leva a crer que ela meio que criou toda essa situação aí para obter algum tipo de vantagem, né, seja aí um seguro DPVAT ou mesmo até a indenização desse condutor desse veículo. E o motorista, o que que acha dessa história? O senhor chegou a conversar com ele, depois que essas imagens apareceram, que dá para ver ali que, né, o senhor disse que o perito, né, montou passo a passo, que mostra ela se jogando em cima do veículo. Isso mesmo, o laudo pericial aí foi fundamental para a conclusão desse procedimento. E o motorista ficou bastante indignado, né, com essa situação, né, bastante revoltante, né? Porque ali a gente vê nas imagens que ele realmente fica parado ali esperando. Sim, ele ficou no local, queria auxiliar, inclusive se dispôs a ajudar essa suposta vítima ainda, mesmo sabendo que ele não atropelou a mesma. Doutor, e aí ela vai ser indiciada, repete pra gente, por favor, por qual crime, né, e que, o que cabe a isso, né, ela vai deixar, obviamente, de ser reprimada por conta disso, né, o que que vai implicar isso aí? Sim, ela será indiciada e foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa, que possui reclusão de dois a oito anos, e cabe aí agora ao Poder Judiciário e dar a resposta, né, aplicar ali a sanção devida ao caso. Branquinho, mais alguma pergunta pro doutor Igomar? Agradeço, doutor Igomar, aí, parabéns pela investigação, me dá a imagem lá. Gente, ridículo, né, o que essa mulher fez, sei lá, querendo se dar bem, alguma coisa assim, sinal aberto lá, o motorista tava, inclusive, em baixa velocidade, ela vem, parece cena dos trapalhões, né, olha lá, ó, um esquete de comédia, né, uma comédia meio sem graça, ela se joga no carro e ainda tenta tirar a vantagem. Parabéns aí pro doutor Igomar e a equipe dele, que fizeram a investigação, né, pra mostrar que tá errado o que ela fez. É, Santos, parecendo jogador de futebol mesmo, quando simula a falta, quando se joga, que coisa ridícula, e tomara que esse motorista, inclusive, fora o processo criminal que ela vai sofrer aí, né, na delegacia aí do doutor Igomar, tomara que ele a processe também, danos morais, né, materiais, dá pra ele processá-la também, que aí ela sente no bolso, que palhaçada, né, gente? Valeu, Revana, muito obrigado, agradeça também o delegado e a equipe dele. E aí